E vem de novo, trabalhou mais uma vez o Eric, agitando o jogo, o Eric Rainer bateu para o gol! Gol! Rainer! Gol do Vitória! Foram três chutes, dois, o Cacho conseguiu parar. Ela voltou para o Vitória depois. A passagem, o Danilo recebeu, fez o cruzamento, bola para o Jadson! Gol! E um golaço de Jadson, gol do Corinthians! Com aproximação, com passagem, com rapidez, com jogada mais à frente! E com um talento de finalização, de respeito! Olha a disparada do Danilo! Quatro minutos o Vitória tem para tentar, o Corinthians aqui fica perto com o Roger! Gol do Corinthians! Futebol, né gente, amor? O Vitória apertando, o Vitória tentando, o Corinthians não achou! Olhando o lance, o toque do Arauz, o tapa mais na frente, aí o Vitória tenta, ainda encontrar o gol de empate! Arrumou e conseguiu! Gol! O Neilton! Gol do Vitória! Que é mais do que um jogo de futebol, estava tudo morno e frio! Grandes, para o Eric, soltou com o Rainer, calibrou para a perna direita, batida para o gol! Gol! Gol do Vitória! Rainer, camisa número um! Mais uma vez, o passo é com o Danilo, cruzamento para a área, para o Jadson! Gol! Gol do Corinthians! E que golaço! No meio de dois, tentou o passe com o Roger, condição legal, bateu na saída do goleiro! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians no jogo, mas o Vitória não desiste, Fabiano, ajeita de cabeça! Nem o Neilton bateu para o gol! Gol! Gol do Vitória! Estava o Cássio, e o Vitória continua no campo de ataque com o Eric, meteu para o Lucas Fernandes, para o Eric, está bem boa no meio, vai Jefferson, guarda para o gol, Rainer! E que beleza, Rainer! E, que beleza, Rainer! E, que beleza, Rainer! Gol do Leão, Rainer! Gol do Leão, Rainer! E, que tabelinha boa na primeira não deu, mas na segunda, Eric mandou no meio para a Rainer! Rainer, encheu o pé direito, vencendo o Cássio! Tem bola na rede, na marca do tempo! Anote aí, galera do Leão, e passa a festa a oito minutos! Rainer, Rainer! Noventa é o número dele! Que beleza! Abre o placar no barradão! Vitória! Um, um, Rainer! Corinthians! Zibonis! Noviadade! Vem para o jogo o Corinthians, já de sombrando para o gol! É gol do Corinthians! Corinthians! Gol do Corinthians! 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 Danilo Avelar levantou na área! Jadson pegou de primeira! Sabe aquela pegada de três dedos? Que é o dedo mindinho que entra em ação! A bola venceu o Ronaldo! Corinthians marca o gol do empate! Aqui no barradão tem bola na rede da marca do tempo! Trinta! Trinta minutos! Está tudo igual no placar! Corinthians! Um, Jadson! Vitória! Zero! Me conta esse... Vitória aí, ô Valença! Para o jogo a equipe do Corinthians, Arauz! Que bolão! Meteu para o Roger para o gol! É gol do Corinthians! Corinthians! Gol do Corinthians! Roger! Corinthians! Mas eu chamei a atenção desse Arauz! E ele já estava ali no meio para o ataque! Deu um passe espetacular para o Roger! Do jeito que ele sabe e gosta de pé canhoto venceu! Ronaldo colocou no cantinho! Pode vira, vira do Corinthians no barradão! Tem bola na rede da marca do tempo! Aos quarenta e cinco! Quarenta e cinco! Literalmente cai água nas pretensões do Vitória! Roger! Vira o placar no barradão! Cori-co-co-co-co-corinthians! Zero, Corinthians! Vitória! Um para o Vitória! Me confiou! Viada por dois jogadores que entraram no segundo tempo! Roger e Arauz! Gol! Olha o Vitória pintando bola na área! Metida para o Jefferson! Salcabeçada para Neilton! Pro gol! Que beleza, Neilton! Vitória! Gol! Do Leão! Do Leão! Do Leão! Do Leão Machão! Neilton! Bola na área! Ajeitada de cabeça! Ele encheu o pé! Tom Acácio! Receba! Tom! Neilton! Neilton! É o nome dele! A galera vai à loucura com o empate! O que é melhor do que a derrota! Neilton! Tem bola na rede na marca do tempo! Aos 47! Neilton! Empata o jogo no Barradã! Vitória! Dois para o Vitória! Doris para o Corinthians! Me conte essa história linda, Wilton! Eric tá dominando o time do Vitória! Já chegou duas vezes com o próprio Eric! Faz a tabela! Procura o lado esquerdo! Volta pra Eric dominando! Bora de trás! Olha o Rainer! Olha a batida! Gol! 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 É a do Vitória! Rainer! Na entrada da área grande ele tocou para o canto direito do goleiro Cássio! Numa bomba jogada outra vez realizada pelo Eric! A bola foi rolada ali na entrada da meia lua da área grande! Ele recebeu! Ninguém marcou! O Ralf não chegou! O Léo Santos estava lá do outro lado! Ninguém deu o combate! Aí ele tocou! A bola passou e entrou! E não tinha como o Cássio chegar tão por a bola! Jogados nove minutos! Cravados futebol! O primeiro tempo no Barradão! O Cássio foi lá embaixo! Tentou a defesa mas não deu! Um para o Tíbaro Vitória! Rainer! Zero para o Corinthians! Luiz Teixeira! Não vai não por isso! Lá vem Danilo Avelar com o Zé Béter para a área de primeira! Já te pintou um golaço! Gol! É do Timão! É do Corinthians! É gol de Jadson! Jadson! Dez da camisa! Jadson! Para fazer a diferença! O chute não saiu como ele queria! Ele recebeu do lado esquerdo! Aí o Romero rolou a bola com o Daniel Avelar! Voltou para trás! De primeira Jadson pegou! E a bola acabou indo do lado esquerdo do goleiro Ronaldo! Ele pulou! A bola passou e entrou! E o Corinthians empata o jogo! Jadson! 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 Marca de artilheiro! Cheiro de gol! Com o Jadson não tem talvez! Ele foi para a rede outra vez! E eu quero é vai! Jadson! 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 Empata o jogo! Assina! Assina! Assina o gol! Jadson! O Corinthians pode chegar ao gol da vitória! Lindo toque para a Rocha e pintou! O gol se for para o Globo! Isso também é que eu vou! Gol! 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 É do Timão! É do Corinthians! É de Roger! A marca do artilheiro! Cheiro do gol! Com o Roger não tem talvez! Ele foi para a rede outra vez! Uma jogada que começou pelo incansável Romero! Tem essa bota no primeiro! Aí tocou do lado esquerdo! Danilo Avelar! Esperou que a bola fosse chegando! Vai tocando o Maraus! Aí fecha a Roger! Tira do goleiro de leve! A bola vai para o fundo do gol! E eu quero é vai! Roger! Como ele não tem um talvez! Ele foi para a rede outra vez! Marcando o gol! Que poderá ser o gol do vira-vira! O gol da vitória do time do Corinthians! 45 jogados! Futebol! Desse segundo tempo! Agora o Corinthians está de bem com a vida! E a galera está comemorando! O torcedor do Corinthians está vibrando! Roger! Marca de artilheiro! Cheiro de gol! Como ele não tem talvez! Ele foi para a rede outra vez! E coloca o Corinthians na frente do resultado! Três pontos importantíssimos! Está ganhando o time do Corinthians! Roger! Roger! Para fazer a festa! E eu quero é vai! Corintiano! É hoje que eu só volto amanhã! Estou por conta da alegria! E eu quero é vai! Tá! Dois para o Corinthians! Tá! Um para o Vitória! Luiz Teixeira! Um bom centroavante! Ele só deslocou o goleiro Ronaldo! Gol do Corinthians! O terceiro do Roger! Timão dois! Vitória um! Dirceu! Olha lá! Olha a chance de gol de empate! GOOOOOOOL! É do Vitória! É do Neilton! Dez da camisa! Quando o jogo parecia estar decidido para o time do Corinthians! No lançamento da bola que foi aérea! A bola viajou! Ela foi invertida direita para o lado esquerdo! Subiu o Fabiano para o cabeceio! E ninguém do Corinthians fechou! O lateral Danilo Avelar não estava onde deveria estar! Aí ele bateu o centeiro! Bora para o fundo do gol! Tá empatado o jogo no barradão! Quarenta e sete no segundo tempo! Dois para o Vitória! Dois também para o time do Corinthians! Neilton! Neilton! Que entrou no segundo tempo! O Corinthians titubeou e acabou tomando o gol de empate! Bandeirinhos FM em 20 minutos! Tudo pode mudar! Para o jogador que é a Reina batendo! Dona C! do leãozinho gostoso do leãozinho gostoso do leãozinho gostoso já era pra Cássio levar o gol de Eric resistiu Eric Eric desbunda a defesa do Corinthians a bola passada pra Rainer ele bate de fora e Cássio fica olhando ela estupar os cordéis quem é o pai da criança Tony Carneiro me dê o número do berço número 20 o Vitória embala o seu torcedor do Morredor para a alegria do Jacarene o popular cuspe de lagartista em feira de Santana para a alegria de Salete Beraldi do Coronel escura no Vitória voando no início do jogo mais um a zero em cima do Corinthians o Cássio o Cássio segura a cabeça de mamãe com sua porradinha de leve e não chore eu disse mas não está você garantiu eu tenho o patenteiro ele apoiando o bola pelo lado esquerdo levantou para já ele solto na área tem um tapinha na bola boiou entrou água ficou sem marcação o jogador do time do Corinthians o Jadison a preocupação de William Farias para marcar outro o Jadison ficou sozinho na área e agora a discussão entre Adderlan e William Farias porque estava fora do jogo o Reina demorou Paulo César Carpeggiani ou para botar o Rodrigo Andrade ou para botar o outro empata o Corinthians na marca de 30 minutos de espetáculo no primeiro bato num gol achado pelo time do Corinthians também o Arauz meteu por dentro ali está impedindo está impedindo o jogador do Corinthians está impedindo o jogador do Corinthians a bola lançada para Roger bateu todo mundo esperando o Bandeira não marquei a gol boiou entrou a água ou saiu de trás o Roja mas o lançamento do Arauz a defesa do Vitória ficou olhando e na marca de 45 o Vitória toma o segundo gol no estádio Manuel Barradas o gol de Rosner camisa número 9 eu tive a impressão que ele estava em uma posição de impedimento mas o Bandeira demorou de marcar demorou de correr para o meio de campo jogadores do Corinthians demoraram de comemorar mas acabou o assistente correndo para o meio de campo e aí garotinho Clarence Amorim numa jogada que a defesa do Vitória parou para ver navios olha o Vitória chegando bola cabeceada sobrou para Neildo dentro da pequena área barrucou nascer aaaah aaaah aooo aaaah a alright E o Vitória empata no estádio Manoel Barradão, quem é o pai da criança, Tony Carreiro? Neilton! Me dê o número do berço! Número 10! Acordou Neilton, que estava dormindo de toca para fazer o gol de empate. Empatado diante do Corinthians. E agora, o Vitória tem dois, o Corinthians tem dois. Na marcação de 45 minutos gravados, o Vitória empata as peguras de cabeça de mamãe Cássio. Uma varada na cara de Cássio. A bola estupou, os cordões no chute do Neilton. Caso o Vitória vai para a bola com o Eric, fez a volta na marcação, lança para a entrada da grande hora. De primeira para o Eric, de novo vai tentar bater para o gol. Lançamento para o Rainer na entrada da grande hora. Despaixão é gol! Chovem gol! Gol! No Vitória! É de Rainer, camisa 90! Ele ganha a bola do Eric, sai jogando, vem para a entrada da grande área. A marcação não tira, ninguém chega para afastar a bola. E aí o Rainer só mete para o gol lá da meia lua. Que pancada! O Ralf só ficou olhando e o Rainer despachou para o gol. Sorrisaço estampado no rosto, é gol do Vitória no barradão. Rainer e para o goleirão Cássio, a vida vale mais que um gol. Vai buscar! Levando pela Liga de Fundo, a bola enfiada. É para o Danilo Avelar, bateu com o Jardim, voltou para o Jardim, voltou para o Jardim, voltou para o gol, golaço! Gol! Lá somou o Corinthians! É todo, que felicidade! Que pancada do Jardim! Jardim, voltou para o gol! O Romero vai para o domínio! Bate cruzado! O Danilo Avelar chegar fechando, levantando na grande área e o Jardim pega a bola no ar de primeira! Vira e chapa para o gol! Empate, Corinthians, salvador do barradão! Que pancada, que golaço! Sorrisaço estampado no rosto do Jardim! Sorrisaço do Jardim! Bola no ar! Que pancada para o gol! E para o goleirão, Ronaldo, a vida vale mais que um gol! Let's go! 4 a mais de jogo, o Arauz para o domínio, entrada da grande área, soltou para o Roger, dominou, saiu jogando, bateu! É gol! É gol! Gol do Corinthians! Contra-ataque corintiano! O Arauz vai para o domínio! Segura, parte bem por dentro, escapa da marcação, tira da zaga, lança para o Roger na entrada da grande área, o Roger que sai da direita, vem para o centro, pega no domínio, escapa de dois, bate para o gol, a bola bem devagarinho vai entrando para a rede, Roger! Um empate, salvador virou vitória milagrosa no barradão! Roger! Sorrisaço estampado no rosto, no barradão! E para o goleirão, Ronaldo, a vida vale mais que um gol! Vamos cá! Impressionante o gol do Roger! E agora faltando dois minutinhos para acabar o jogo lá, vem vitória, bola enfiada na grande área, um toque de trazer, gol! Jovem, gol! Milton! Gol! Gol do Vitória! E coisa maluca no barradão! Levantamento na grande área, vem o toque do Fabiano! A bola quica, nem chega a quicar no ar ainda! O Neilton só bate para o gol de primeira, a bola morre na rede! Menos de um minuto depois do gol corinthiano! O Vitória empata o jogo no barradão, empata o jogo de novo, Neilton! E para o goleirão Cássio, a vida vale mais que um gol! Vamos cá! E para o goleirão Cássio, a bola corinthiano! A bola morre na rede! Vamos cá! Vamos lá!